Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Let's Tropa. Hoje eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês, Redonda e Bunker Teto Duplo, tá bom Tropa? Na verdade são 4 tetos, né? Depois que veio a nova utilização, né Tropa, colocaram aí finalmente uma nova bomba, né Tropa? A bomba contra titânio, né galera? Alfa, mas quantas bombas vai usar? Bom, galera, só pra vocês pensar um pouquinho ali a questão das bombas, né? A dinamite é feita pra parede de ferro, a C4 é feita pra parede de steel e agora essa nova bomba é feita pra parede de titânio, né Tropa? A dinamite, né Tropa, que é feita pra parede de ferro, você usa 13. A C4 que é feita pra parede de steel, você usa 12 e uma bomba óleo. Então essa nova bomba, galera, com certeza você vai usar 13 bombas e uma dinamite, tá? Então você sempre uma bomba a mais e uma vez mais forte, né Tropa? Cada vez que vai aumentando a bomba, você vai usando uma bomba a mais, beleza? Então provavelmente vai ser aí 13 dessa nova bomba e uma dinamite, tá? Compensa usar? Sim, galera, compensa. Por quê? Ela é um pouquinho cara pra você fabricar, né? Você vai gastar aí 25 steel, 25 pó branco, né Tropa? Pra você fabricar. Porém, pra você quebrar uma parede de titânio, você vai gastar 13 e uma dinamite. Então você vai gastar aí em torno de 360 ou 365 explosivos, né? Se você for usar 46 C4, galera, que é na parede de titânio, você vai gastar 690, né Tropa? Então vocês veem a diferença, né? Dá pra você arretar duas paredes, né? Então é muito caro, né Tropa? E também a porta de ferro, né galera? Que é 4 dinamite na porta de ferro e a porta de steel é 4 C4. Então nessa nova bomba, na porta de titânio, vai ser 4 bombas também, né? Só vai aumentar mesmo na parede, né Tropa? Porque na parede você vai usar 13 dinamite, é 13 dinamite, né? Na parede de ferro e na parede de steel você vai gastar 12 C4 e uma bomba óleo. E no caso essa nova, no titânio, você vai usar 13 dessa nova bomba e uma dinamite, né? Então uma bomba a mais e uma um pouco mais forte, né? Cada vez vai aumentando. E assim que vem é outro minério também pro jogo. Eu acredito que acho que não vem mais, né Tropa? Mas assim que se vier, né? Outro minério, vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser no caso 13 da outra bomba e no caso mais uma C4, né? Então vai sempre aumentando cada vez mais. Bom, galera, aqui como vocês viram ali, né? É a base bem simples pra você fazer, Tropa. É, você coloca a fundação alta aqui, depois quebra as do meio. E depois essa aqui, aqui você vai só meio que bugar, galera. Você vai ficar... Aqui você quebra, ó. Pra você colocar o... Pra você colocar ali as suas escadas dobravam o triangular, né? Aí, ó. Aqui vocês podem ver que já fica dois tetos, né Tropa? Dá pra fazer três tetos também, galera. Só que ela fica um pouco mais difícil. Aqui debaixo dá pra você colocar a cama também, galera. É isso mesmo. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. É uma... Enfim, galera. Depois que eu sou o país aqui, ó. Você upa isso aqui pra Titânio. Platinovski. Já era. Ninguém vai quebrar suas câmaras. Platinovski é isso mesmo, bem. O cara tá ferrado, ó. Pra poder quebrar a cama da sua base, ó. Vou dar liberação pra vocês verem, ó. Aí, ó. Nasci em cima da base e eu consigo mexer no meu luxo normalmente, tá vendo? Consigo pegar meu luxo normalmente, galera. Então é uma estratégia muito boa pra você esconder as câmaras da sua base, tá? Uma estratégia muito boa, minha galera, que os clãs grandes aí usam, né? Pra poder quebrar as câmaras da base, ó. Por isso que você tem que entrar dentro da base, pegar o gabinete e oipar a base inteira, troco. Procurando cama. Por quê? Porque sempre vai ter cama escondida, tá? É uma nova estratégia que a galera tá usando aí, conforme vai atualizando o jogo, né, troco. Aí você coloca essas duas escadas dobráveis de steel aqui, ó. Não veio ainda, né, galera? A escada dobrável de Titânio. Mas em breve vai vir pro jogo também, tá? É, aqui embaixo dá pra você colocar a forja pequena também, tropa, ó. Se você quiser colocar a forja aqui dentro, né, galera? Eu, no caso, uso só baú aqui dentro, tá? Eu não coloco forja aqui dentro. Coloco tudo forja lá fora. Eu uso só forja pequena, né? Pra colocar a forja pequena, você tem que quebrar a fundação aqui debaixo, tá? Aí você vai colocar a forja direto no chão. Aqui não dá por causa da escada, né? Mas dá pra você colocar aqui, ó. É, aqui você coloca um baú grande, ó. Coloca as coisas mais importantes. Bombas, essas coisas. Aqui dá pra você colocar geladeira, armário, né? O guarda-roupa, essas coisas. Enfim, galera, dá pra você encher de luz aqui, né, bem? E lembrando, tropa, essas fundação de dentro aqui, é bom você upar ela toda pra estilo, tá, galera? Pra poder os caras não vir raidar pela fundação, tá? Apesar que é bem difícil, galera. O cara tem uma base desse tamanzinho aqui, o cara vai passar longe, tropa. O cara não vai nem sonhar na vida de querer raidar uma base dessa, né? Uma base muito pequena, galera. Você vai gastar menos de 50k de pedra pra você poder upar, tá? Agora aqui na parte de cima, ó, você só vai colocar as paredes em volta. Vou fechar tudo aqui e depois eu coloco a porta ali, tropa. Ah, você vai ter que fazer teto duplo também, galera. Aqui você vai colocar a meia parede e depois essas paredes em triangular nova aqui que vem depois daquela atualização, né? Você coloca os tetos normais aqui, ó. Coloquei errado aqui. Você vai só cobrir os tetos aqui rapidinho. Pronto. Agora aqui, galera. Ó, uma coisa pra você jamais fazer, tropa. Nunca coloque isso aqui, ó. Uma coisa que você coloca uma escada dobrável e aí você vai dar pra fora da base. Galera, esquece. Você não precisa sair fora da sua base, tá bom? Pra isso você vai colocar espinho na sua base. Você pode ver, galera. Tem a entrada da sua base e você vai colocar uma parede do lado da porta. E aí você vai colocar uma outra porta do lado dessa parede, tá? Tente fazer isso, tá, tropa? Pra você colocar o máximo de porta possível, tá bom? Pronto, aí, ó. O cara vai ter que rodear tudo. Aqui, ó. Você vai colocar de titânio. O cara vai gastar 50 de 64 pra poder entrar ali. Então, aquela nova bomba. Que só Deus sabe quando ele vai conseguir achar essa bomba, né? Pronto. Agora lá na parte de cima. Vou ensinar vocês como é que faz a parte de cima ali, galera. Que é muito importante também, tá? O mais importante, galera, é dar a base. Qualquer tipo de base. Você não colocar um meio de você subir no teto da sua base através de porta. Por quê? Você coloca 50 teto. Mas aí você coloca a porta pra subir lá em cima. Bom, subir lá embaixo não tem como, né? Alfa Platini já subiu lá embaixo hoje, 49. Enfim, galera. Você jamais pode colocar uma porta pra você subir no teto da sua base. Por quê, galera? O cara vai ridear pelas portas. Independente de quantas portas você quiser colocar, é muito mais viável o cara ridear pelas portas descendo de cima pra baixo da base do que ele ridear pelo teto direto, né? E descendo os tetos. Porque só Deus sabe quantos tetos você vai colocar na sua base. Agora que você vai colocar uma porta normal, ó. É uma porta e duas janelas, tá? É sempre isso, galera. Duas janelas e uma porta. Duas janelas e uma porta. Vai fechar as contas certinho. Duas janelas e uma porta. Duas janelas de novo. Mais uma porta. Eu coloquei errado aqui. E aqui mais duas janelas. Pronto. Fechou. Duas portas. É. Uma porta e duas janelas. Agora aqui em cima você vai tampar também. E também vai colocar teto duplo. Teto duplo, né, tropa? Vai colocar espinha aqui também, tá? Se não quiser colocar espinha, não precisa, tá, tropa? O cara não vai querer ridear uma base dessa aqui jamais, tropa. Não precisa se preocupar, tá bom? Ninguém vai querer ridear uma base dessa, galera. O cara vai até pensar em ridear. Na hora que ele chegar ali e ver, tá tudo de estilo. Você não precisa nem o Papa Titani, galera. É uma base dessa aqui, ó. Porque ela é uma base muito pequena. O cara vai passar longe, tropa. Vai olhar uma base desse tamanzinho. O cara não vai nem sonhar que tem loot aqui. Sem falar que o cara vai gastar rio de... De luxo, né, tropa? Pra poder arriscar se tem loot ou não, né? Então o cara não vai fazer isso, galera. Se for eu usando um poder de base desse. É óbvio que os caras vão tentar ridear, né, tropa? Poder... Enfim. Porque eu sou youtuber, né, galera? Mas agora vocês podem usar esse modelo de base tranquilamente, tá? E é o modelo de base que eu vou começar a usar agora, tá, galera? Então nos próximos vídeos aí. Assim que eu acabar esse servidor, eu já vou começar a usar essa base, tá? Eu vou salvar ela no blueprint também. Aqui a base tá praticamente pronta, né, galera? Pra vocês ver o tamanzinho dessa base, ó. Pro cara chegar na base dessa, galera. O cara tem que gastar 24 C4, né, galera? Pra poder chegar no miolo da base ali. E mais 24 C4 depois. Pra poder chegar lá no luxo, onde tá o gabinete, né, tropa? Então, enfim. O cara, se tiver de titânio ainda aí, já era, né, galera? O cara não vai ridear mesmo. Então é sempre que você upar uma vez uma porta por fora aqui, galera, de titânio. Só pra poder mostrar pro cara que tá de titânio, né? Mesmo que você não upe nada por dentro de titânio. Mas se eu upar uma porta por lá de fora, o cara vai vir a porta de titânio. Opa! Por dentro tá full de titânio. Então não vou ridear. Uma base muito pequena. Vou gastar muita bomba. Não compensa o ridear. Então eu vou passar longe. Vou ridear uma base grande. Então, por que o cara não vai querer ridear, galera? Uma base desse tamanzinho que ele vai ter que arriscar pra saber se tem luxo ou não. Dá pra ele ridear uma base grande, né? Então ele não vai querer ridear uma base desse tamanho. Então ele prefere guardar o luxo pra poder ridear uma base que ele sabe que vai ter luxo, né, tropa? Uma base de clã, por exemplo, né? Bom, galera, aqui fora agora você vai colocar a janela. Porém, vocês sabem que essa janela não dá mais pra você matar alguém pro lado de dentro, pro lado de fora da base ou do lado de fora pra dentro, né? Essas fundações pro lado de fora, galera, é importante vocês colocar por causa disso daqui, ó. Aqui você vai colocar quatro rasteadores de 762, tá? É... Aqui, ó. Nos quatro cantinhos você vai colocar um. Vai colocar os balzinhos de madeira também, ó. Por exemplo, o cara tá ali fora dessa base, galera, trocando tiros, aquele negócio, querendo colocar bomba. Você vem aqui, ó. Coloca o rasteador aqui fora. Mata o cara. O cara começou a roquetar o rasteador. Começou a bugar ele, querer descarregar. Coloca pra dentro de volta. Pronto, acabou o problema. Então, ele é só pra te defender. Aqui fora você vai colocar... Dentro aqui, ó. Você vai colocar uns balzinhos de madeira, é... Com madeira e pedra, tá? Dentro dele, galera. Por quê? Os caras começam a quebrar esse tipo de coisa, ele não vai conseguir entrar pra dentro da base. Por quê? Porque tem um rasteador pro lado de dentro. Você já pega a madeira aqui de dentro e já constrói de novo, galera. Então, você nunca vai deixar os caras passar aqui dessa parte, tá? E se você joga em squad ou se você joga em mais de duas pessoas, galera, é só você aumentar aquela parte de fora, ó. Aqui, você consegue atirar nas coisas normal, tá? Porém, se for um personagem ou alguém ali, galera, você não consegue matar. É por isso que você tem que ter essas montes de portas, tá? E também pra você ter várias saídas da base, né, galera. Entrada e saída da base. Pra você não ficar limitado com apenas uma saída ou entrada aí da base, tá bom? Senão, os caras ficam marcando a entrada da base, né, galera, e você não consegue sair, né? Às vezes você mata um cara, mas não consegue pegar o luxo. Porque se você sai na porta, o cara te mata. Então, aqui tem quatro saídas. Os caras tem que marcar as quatro saídas. O que é bem difícil, né, galera. Não é nada fácil. E aqui, ó, se você quiser aumentar a base, galera, se você joga em square, tipo de coisa, você coloca as forjas aqui. E aqui você coloca essa parte aqui, né, que é como se fosse um muro aqui, né, troca. E aí aqui é virada em porta, né, troca. Então, o cara não vai chegar aqui nunca bem. Se você quiser também, dá pra fazer um segundo andar, né, troca. Pra subir lá pra cima. Só que você não pode deixar, galera, uma parte que você vem debaixo da base e sair lá no teto, lá fora da base. Você não pode fazer isso, tá? Aí, ó, pra você upar pra pedra, 42 caras, galera, 40 mil de pedra. Mas a base é muito simples. Isso porque tem a fundação lá fora, tá? Que você não precisa upar. Então, vai ficar aí em torno de 30 mil, né, galera, pra você upar pra pedra. E pra ferro... Nossa, é muito barato, galera. Pra estilo ninguém vai upar totalmente, né, mas enfim. Então, é isso, galera. A base é essa aí, tá bom? Depois do titano, desse novo minério, depois do titano. Esse é o novo modelo de base. Tamo junto, né?